Música Música O que é que você faz? Você faz isso? Vamos! Vamos! Você faz isso? Vamos! 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 Felicitation! A você! Porque para o coco é a música que valoriza mais importante o nosso país. Não tem mais não tem mais 5 milhões de vues. Você não pode visitar aqui como oficial donateur de Nouvel Horizonte. Não tem mais, não tem mais, não tem mais 5 milhões de vues Youtube. Quer dizer que... Nade sombre albama saúdien. Ou seja, não é que eu não me peço, não é que eu não me peço. Eu não me peço, não é que eu não me peço. Eu dou a razão a quem? Quem se trata de ser simplesmente de sardines? Você vai pensar que eu não me peço. Eu não me peço. Se você não me peço, eu vou começar. o novo horizonte não é um orquestra a sostenido esses aqui são os senapãs, os jacassãs são animados pela maldade diga a verdade aos congolais, eles queriam destruir o barulho eles destruirão o gabinissa se você tem os congolais, eles precisam nos soutenir se você tem os congolais, deixa eu só essa música isso são as músicas para ouvir minha querida porque quando você escuta essas músicas, você vai conectar com a África eles precisam nos homens, eles permitam nos homens eles permitam nos homens, eles permitam nos homens os homens, os homens, os homens, os homens os homens, os homens, os homens Mas os homens, os homens, os homens os animais colores são os animadores dos K非常的 Que não é oônimo? Esse é o artigo que a viewpoint dele, um homem do trabalho. Quando você vê as coisas de Ás Qur'a, a peça de chateau rouge. De maneira assim, o que eles pediu de ruro? Segue! Ei! Diga! Vraão! Eu estou tentando fazer isso. Que significa? Eu estou tentando. Eu estou tentando. Eu estou tentando que não sou eu quem de e dinheiro, mas tudo nuvens. Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei! Ei, o que ficou? Seu cara oubra! Ei, o que quer dizer? Mas como os Brazavidois são pessoas conscienciais, pessoas inteligentes, eu lembre-se de nós. Nós fazemos o General Oboha. Como os Brazavidois são os freres Congolais, eu lembre-se de nós. Porque eles dizem que os bairros estão no Nébongo, eles dizem que 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 eles dizem. Eles dizem que 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 eles dizem A música é uma ciência, a uma ciência que se chama musicologia, nós estamos comemos no livro de musicologia. A música é escenada em 2, você tem a música instrumental e a música vocal. E a Dutch a música éもの e todas as prodigir. Então,. Agora, eu tenho uma música vocal e a uma música comparada com uma música, você tem um caractão, que quer fazer memória a gente. Mas esperem uma a música. Não precisa mudar sua música. A verdade é que na geração do Islam Moussita, o que resta inoubliável, é Roba Roba e Espebas, o grande Saúdien. Serão que a bati ao melhor a pérennização do Islam Moussita. Novos hotéis, como o Islam Moussita a bati. Mas a bati ao final a reflexione para o orcas da Buneza, como é o meu grupo. Como é essa música e esse Roba. Não é que eu e uma empresa. Não é que eu e uma empresa obrigada, não é porque eu não me vou fazer uma empresa. Isso é impossível. Mas tudo isso mesmo, mas a grandes empresas. Seu como eu, estava criando este tipo de entrepris, com meu Louis Sosu, ele eraora no Facebook? Se torna a ninguém, fazia, não tinha nada sucesso! Não tenho tempo de repartir que se informasse agora, nós temos no Brasil e no Brasil. Nos pessoas não têm sido um comédio chamado vem da Loa. Mas quem não sabe que vem da Loa da Loa com 50, 20 dólares em Bígicks? você não sabe isso, mas sobre o terra, você está em uma boa visibilidade, sobre o terra, você está mua, você está em um movimento musical sobre o terra, então eu vou dizer a verdade a nós musiciens, você está forçado, você está querido, você está querido, você está querido, você está querido, com uma diferença, isso é determinada ao dia 20 de noção. É que eu somos CDs que o método era possível a todas coisas, e estamos vendo essa as informações. Entendu, temos umaばい explicação, isso há um ponto de weiter delż 가cesso que você está em caminhar, voce produz como mibas e tudo isso, eu volo o outro, e isso a que nós chamamos de vir. não é venha para os lugares de Pico ele não é venha para o meu papo 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 exatamente, você tem razão eles usaram o nome do srame sika para existir, quem não sabe visión e visión e como ele fez a miopia visión e como ele fez a miopia senão meu amor não é venha para o meu papo eu tenho umavinha senão eu soubera a minha vida a meu apetido você quer que o saguiana o que o que o que o que é 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 Então, queridos compatriotes, eu tenho apenas a dizer que agradeço a vocês, os fanáticos de Oroga, porque vocês entendem a verdade e a belura. O que vocês entendem a verdade, é que vocês entendem a verdade, é que vocês entendem a verdade, é que vocês entendem a verdade. É que vocês entendem, a música? Não, não queridos não, nunca. Para o restaurante em pleine Paris. Pessoa para o Tchoco, quando eu tenho uma porta de distância ou o chateau rouge, onde todos eles estão fazendo isso, continuem de ser derrière Rogaroga porque é o artista que está trazendo uma melhor brilhante à nossa música mas, é preciso sempre lembrar a todas essas pessoas que virem a morte musical de Rogaroga que são pessoas que nós não vamos nunca perdonar para mim, nós vamos não podemos perdonar alguém que quer quer a morte musical de Rogaroga então, eu lhe disse e eu lhe disse se você não gosta de Rogaroga, desgaste! porque eu vou te bloquear, é claro! não são os artistas do nosso país, nós não refutamos mas um artista como o inglês deveria, antes de tudo, mas um artista do nosso país que é o primeiro da classe musical de nossa cidade mas um artista do nosso país 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 mas um artista Unterstützung e quando for a outra você olha aqui uma nossa Ash Istin steak e ser minha amada e arraigados agora é o resto da county porque nós já estamos tornados, tente-toi! ao invés de vir saturer a toile como é cheio napa o rei Choco o rei Choco então seus compatriotes estão 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 estou estamos estou ativar não estou rar está não não meu coração realmente isso não vai é é é é é não tenham um mas como você entende tenho certeza que nossos antigos tem que nos nossos vôs-nos omenon honoris, immortalisés nos ancêtres dans cette chanson racenna Durman sans alcool, celui qui a effacé, le durman alcoolique Il y en a eu Zala qui a suivi les aparanques Ele não recebeu esse cabareto. Você conhece como o cabareto? Mas Pilar! Você conhece? O cabareto é o cabareto? O cabareto de Paris é o que? Que é o cabareto? O cabareto é o cabareto? É o cabareto! Não há o que não é que se saire, o cabareto é o congolista. É uma perda de dor! Quando é o cabareto é o cabareto! Mas, o senhoras e a gente jogando os show-se aqui em Paris, para os outros tribunais, os meus vídeos foram... Um piaka, um piaka! Quem disse isso aqui, como é que nós temos que pensar em um novo horizonte? Não conseguimos! E o que é que é que é que são as pipos e as gris, como na chacasserie musicale? Não há nada de camaradas para o que nós. Não podemos nos acompanhar com nós. Eu vou gastar no j Bleus. Mas o Rua Baidu, ele é malado. Não se devemos seguir. Os Rua Baidu, nós já sabemos muito bem que, na grande khia, ele não pesa mais. Então não se devemos nos pagar. Se o Maurício falou, os dias malados, estes sempre nos grandes das minas. Não se devemos nos pagar! What as se fazer com a com a Dua Baidu e o Tagomo? O que é o Manacuã que quer dizer Israel ao país? Eles compreendem que a gente não quer dizer que são os homens. Eles sentem o filho e não quer dizer que os homens não quer dizer que eles não queriam, e que eles não queriam. Mas, eu não quero mostrar que são os Manacuãs que são os Manacuãs. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, é, que na vida, devemos ser verdadeiros. Não atendem a morte de pessoas para que possam satisfeir a toia e, especialmente, os médias, para não saber que, para não saber que, para que nossos países possam melhor progressar. Hoje, Rogaroga é o primeiro da classe. D'ailleurs, eu vouloir plébiscitar e abelurer que o primeiro da classe deve ser soutenido farouchemente. O segundo da classe, que não é um poli, que não é uma guiaza, que não é um chenapô, que não é um jaboteiro, pode ser soutenido, mas não mais que o primeiro da classe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10 milhões de views ao menos 4 meses. Quando eu já falo, estamos com mais de 11 milhões de views. Psiciativa? Mas aqui no céu, nós estamos comendo Nem um milionário, você não conseguirá E você vai morir Giorgio O que vocês viram? O que você viram? O que você viram? O que você viram? O que você viram, o que não vai serão? O que diz você viram, o que eu viram 5 milionários de vôs? Eles são? Esa codeve para o progredo para o que o que? O que você viram? Vocês estão vindo de destruir? Ele me dizia sempre, meu pai, eles não são mais fortes que Deus. Mas não, esse Deus que Rogaruga não cessa de prestar, esse Deus que nos protege, você demonstrou que você não é que de mauvaisas pessoas. Como eles sabem que o novo horizonte é um organismo que foi criado para a destruição de Rogaruga. Nós sabemos, com o Manacona, o Crony Yessa e todas as pessoas que soutenem essa orquestra, que para a maioria não tem o Bac, são de Chez Napo e são simplesmente também des ignais. Vamos dizer a verdade? Mas Deus nos confundiu, como um sonido, vocês estão no doméstismo. Quando você faz suas emissões, não cita o nome de Rogaruga, porque você é Rogaruga, é o dia e a noite. Não cita mais o nome de Rogaruga. Vem dizer, nós, durante dois anos, nós não jogamos, o Manacona, nós nos engluímos. Eu, o Roi Tchoco, chance que eu tive uma mulher que permessa que eu possa viajar, que eu venha um pouco instalar em França. Se não, a música, é chão. Não, as músicas que eu estou fazendo, são coisas que não são seguidas à Brazzaville. Muita nuisance ou sonora, je turbiole. Nós, o Nouvelle Horizonte, não temos um grande combate à Kassoul. Vem falar sobre isso, porque ele vai demonstrar que ele é seu nome, e ele vai viver seu nome. Nós temos um grande combate à Kassoul. Depois, nós temos um grande combate à Kassoul. Mas é realmente triste. Nós temos um grande combate para manter um novo horizonte. Nós temos um grande combate. marcando a Kassoul, acho que fazemos um grande combate para manter a Kassoul. É triste, é realmente triste. Mas, no momento, nós falamos... No momento, nós temos um grande combate para manter a minha podção. Não tem um grande combate. A Kassoul, não tem uma enorme combate. Não são as croniqueiras. Quem é o croniqueira é o que está aqui? Vem aqui, eu vou falar com a palavra. Os croniqueiros são um chocoman. Os croniqueiros não são croniqueiros. Os cumprinhos não são croniqueiros. Os cumprinhos não são croniqueiros. Os cumprinhos não são croniqueiros. O que eles falam? Pabá, a Expodição cronique musical foi realizada por de gente que tem de diploma universitária. Então, como você comprenau n Bolsonaro? Um ignorante se levante e ao melhor quando está croniqueiros. Ah não, você é um comentário da actualidade música. Você não é um croniqueiro. Você é um croniqueiro? É um croniqueiros não se preocupeis! Os croniqueiros não são croniqueiros de sua música, principalmente em duas. Há a música instrumental e a música vocal. Chroniqueur! Chroniqueur! Para evitar que a música é a ciência, que se chama sem dúvida musicologia. Chroniqueur, hoje é que o Coco, que o Coco se insere em uma sensibilidade grandissima da música instrumental e um pouco da música vocal. Chroniqueur, hoje é que dizem que tem importância. E a minha palavra aos artistas que recebem, que dizem que a música, ou a música. Chroniqueur, hoje é que tem acromatia. Chroniqueur, hoje é que a gente remota o bretel de o Coco no Midé, tu não recebeu mesmo a recado o Coco no Midé. Quando o Chroniqueur é que a gente tem humilidade, o Coco no Midé, tu és lá, e você quer mesmo tuer os Chroniqueur, de vos Chroniqueur, não, um Chroniqueur, não faze uma análise. Mas como a fez da análise, foi a gente que o Chroniqueur já disse. Exatamente, o Chroniqueur já disse? Ele vai nos derrubar da honte de dizer que ele é Brazzavilo. Segue! Segue! Quando eu encontro meus amigos quinoas, eu sou obrigado. Eu não vou falar que não, eu não vou falar em Quinoas! Eu não vou falar em RDC. Eu não vou falar em Brazzavilo para o Segama. Mas o que eu lhe 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 lhe. Eu lhe 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 Eu vou levar uma guerra contra o Oga Oga. Tu me fãs? Eu vou levar uma guerra contra o Oga Oga. Oh, os croniqueiros! Vão não se blague com os congolais? Não se blague com os patrônomos de um negócio? Os croniqueiros! Isso é um croniqueiro, hein? Olha meu porto! Os cães de dignação, e não é eminforço? Eu não aceito... Faz 20 anos para isso? Com uma bonha comuna. Eu vou avôar! Eu vou avôar um livro que vai sair daqui daqui, com os fatos políticos, mas não, mas não pode fazer um livro sobre os musicais de minha cidade. Os saúdos estão no interior, os rogues... Eu vou avôar de dignação da música. Eles não se convivem a vendedor que não é assim. É isso que chamamos de um cronico. Tem uma cronica musical como a polêmica Byron. Eles invitaram mesmo pessoas que não podem ser um exemplo a seguir. Então, eu invito o moto, ele está na quarentena, eu não sei, eu tenho uma associação para reunir os jovens. Você está na quarentena, você sabe que você não tem uma associação, porque não é reconhecido nul parto, seja aqui, em França, Mérida Moura, Moura 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 Moura. Mas você vem lá, sob a toal, d'ailleurs, de Monacho Konaio, como um Yeza, oh não, eu tenho uma associação, eu quero reunir os Congolais. Mas tem que serão bêta. Isso são coisas que os jovens, que são ainda os jovens, podem realizar. Ou os que estão ainda em uma trentena ou em uma trentena, mas não em uma trentena ou em uma trentena, em uma trentena ou em uma trentena. Mas não tem um bom, são os que eles querem derrubir o cara. Mas tem que serão bêta, eles querem derrubir os Congolais. Oh não, nós, nós somos para a renovação, nós somos para o ativismo cultural e político. Mianini, você é ativista em qual? Você disse que você já realizou o progresso para o progresso do Congo? Não, nós somos para o final de este combate, de querer mudar as coisas ao Congo. Mas, eu quero dizer a vocês, os combateu, os combateu, os combateu, o combateu não era um combate, não era um combateu. Não é como o combate. Não é como o combate. Não é como o distracção. Você não é que os jaboteiros e chinapão. Ou seja, o combate que vocês vêm no combate, não é um combate. É de uma conneria. Porque nós vimos os combateiros que vocês estão em combate. Não é que vocês estão no poder e a sensação. Mas isso é o que? Você não vendeu mais jaboteiros dos Congonais. Em disar que não é que vocês estão no combate. Você não viu isso para comprar a faculdade política no Congo Você não é uma magencia político no Congo Sillera-se, a faculdade da dissolvedление, mas quando o meu Jong-chapou Você não é um combateor fora da PE Nice Não é um combateu, não mas que você... Nós vamos ver que eles estão sendo militária nos homens na prisão. Os homens que nós dos homens são eles grande. E os homens que nós somos com os homens. Em obama os homens, eles não são muito rapazes sobre isso. Eles não falam bem sobre a l cruz do Comis General. Eles não falam que nós estamos nesses maiores delas. E eles vão você lá, eles vão eles. Eles vão se demanhar lá. Acrescente vocês serem bem brasiados ao Congo. E não é sério, eu não sei, combateu, você é sua? Como você está te dando a Israel, e eu não sei combateu, verdadeiros combateuos na vida. Sempre socialmente diploma, universidade ou o meu bac. Não tem a proposta. Que lhe ideologia exata. Oh, não, nós nos batemos pela democracia. Tem uma democracia? Você é uma democracia? Quem disse, não é como um Yeza, você perdeu o Demokra. A família, você tem razão, eles foram convidados. E quem é o combateu de uma Yeza? Porque eu não posso mais soutenir os inimigos como isso. Osorio Kae, você te pergunta, mas o Enel, est-ce que ele estava mesmo à escola? Ele está no discurso de meli melo. Você te pergunta, mas como o Congo pode dar o vantagem a gente como isso? Que ao invés mesmo de se batre aqui, na França, de se imporcer, eles vêm ainda nos distrairem na responsabilidade política. Mas o Congo tem já muitos problemas. Eu lerei dizer, todos os que veulent fazer a política ao Congo, vocês devem estar em excelência. Porque o Congo é já um país abimado. Nós não vamos tomar esse país, que é devenu sem dúvida, drástico, para um chambulement melhor, para dar ainda mais algumas pessoas que nós sabemos muito bem que a legisabilidade política não é que nestaça a nossos olhos. Mas, quando mesmo vocês estão fazendo a criado aqui, em dizendo, os dos Congolais que estão na República do Congo não se subem, mas porque esses Congolais não são bens. Mas, eu não condeno esses cidadãos, meus compatriotas que vivem na República do Congo, são mais inteligentes hoje que a maioria dos Congolais que fazem, principalmente, do burrara política aqui na Diaspora. Porque eles entendem, nós vamos seguir pessoas que finirão simplesmente por turbinar e por nos trair. Bom, a qual, então, nós podemos ter um penchão envers esses pessoas que não são que de política? Eles refiram e eu lhe felicite. Mas, eu só lá, eu vou fazer isso para você. Mas, eu vou fazer isso pra gente para você. Mas, eu vou fazer isso para você, também, eu vou fazer isso para você, que nem você tem que eu te lhe derrubar, eu vou fazer isso. E mesmo se eu tiver isso para você fazer isso, por você, você vai mudar de texto. Não, eu vou fazer isso para você, os Brasavinois. E bom, vocês estão com a você, os Congolais da República do Congo. Você já entendeu? Porque isso era uma boa política. Nós vamos fazer isso para você. Então, mas, você sabe, a um momento que nós, os Congolos, possamos estar em um indivíduo, longe, notamment, de Babiol. Bom, você te diz, pastor, você quer te apropriar um status evangélico, um status de celui que deve reconciliar o homem com o bem ou com a divinidade de o que Deus prende. Você quer simplesmente ser como o pastor Luther King, que você sabe bem que ele se batia também por injustiça aos USA. Mas o pastor, Martin Luther King, não era em um pastor. Não era um pastor que vinha ragotar. Não era um pastor que vinha, principalmente, divisa. E é mesmo ignoble, na nossa cidade, que nós possamos confundir que o pastorato que é realizado em Afrique, não tem nada a ver com o que os martins Luther King fizeram. Porque você não se batia por injustiça, mas você que vinha rabotar o Congolos sobre a vida de pessoas. Bom, eu me poso uma pergunta. Como você diz, pastor, você está lá a não saber que divisa os Congolais? A não saber que falar do mal das pessoas que você trouxe em seus olhos que esses não merecem ter ouro? Mas a um momento, ou é você mesmo que não sabe o papel que você deve jogar em no pastora, ou é simplesmente você mesmo que ignorar que você não é um cidadão que você quer semer em um brilhado político contra os Congolais? A política, não é um mundo de bombas. Surtout ao Congo. Eu vou lhe direi, ao Congo, A política, a destruído as pessoas. A política, a conduído as pessoas em prisão. E a destruído e destruído as vidas. Então, não virem não meter os seus dedos na fazabilidade política para o nosso país em cria que não, não, não vai me dar de l'argent, mas isso não vai durar. A pessoa que não vai durar, não vai durar, não vai durar, não vai durar, não vai durar. Ele vai agora revenir ao somente, mas sabe bem que, mesmo se você já botar lá, o homem político não é bem, ele se rende compte que esses homens, não são que eles não vão te dar, porque o homem político não vai durar, não vai durar, que, em uma fazabilidade política, os aliboros, os aliboros, os aliboros como assim. Então, meu irmão, são pessoas que os aliboros e os aliboros, os aliboros e os aliboros, e sem dúvida, os aliboros consideram como os aliboros. D'ailleurs, o Afrique não vai nunca ir longe com esses aliboros que fazem de la religião um business. Quem não o sabe? Os aliboros já apontam o melhor dos africais? Se não é que nós fazer uma litana de prêche, ou você sabe muito bem que há que des mensagens que são distillados. O Afrique vai, notamment, melhor se desenvolver com os aliboros excelentes. Os aliboros excelentes musicais, os aliboros excelentes, os aliboros excelentes ouvriais. É isso que vai criar o verdadeiro changement da África. Não com os aliboros que estão nas ideias imaginárias. Os aliboros que não sabem que se dar um papel que eles não conhecem nem a importância. Eu vou te dizer a verdade. Então, hoje, o Bila, você vai te dizer que a diaspora, principalmente na França, é devenu risível. Porque as pessoas que querem jogar um papel que eles não conhecem. não importa. Eu sou ativista, mas você é ativista, você já fez o que? Não, eu sou presidente de uma associação, mas eu trouxe os papéis, isso não existe nenhuma parte. Eu sou combateu, mas você já fez aquele combate? Exatamente. Agora, na RDC, eu sou fiel de dizer mesmo aos que não conhecem a nationalidade da República do Congo que eu sou da RDC, porque eles não têm um combate de uma maneira única, eles refletem. E quando eles se disseram dos combateiros, nós vimos os combateiros que quitteram Europa, que estão indo ao Congo se bat. Há até mesmo mortos que fizeram marcha. Há 100 combateiros ao Congo, eles não conseguem reconhecer o poder, eles querem mentir as pessoas aqui. Oh, não, eu sou ativista, eu quero que as coisas mas você vai querer mudar o Congo, você não pesa, você não representa nada, você não não faz nem medo de uma mouça. Agora, você está lá a javotei a 8000 quilômetros. Nós vamos te chamar onde? Nós vamos te chamar onde? Nule parte! E são as pessoas que eles queriam distrair os Congolais. Oh, eu sou francês. Oh, eu sou francês. Eu vou te chamar onde? Hoje temos algumas mulheres aqui. Eu sou assim, vocês que vocês vão se chamar onde? Stockissão. Se você estáแ com a homem,玉us... Um היא tinha de aprofundada. O meu país não foi a999 Gostos, senhor ora! É só assim fazer assim, na minha rainha, sua mãe não foimillimeter francais padrão. O que você fez mal, chegar aqui é uma me livre Lúcia é com浖 vô, Os anos francos, ele não é nada Nule parte, o mundo não couteu mesmo Na TV O que ele pode falar, é o Alain Bambangu Ele é venu aqui a l'âge de 22 anos Ele mostrou ao Blanc Que não, eu maitrise a literatura A Comib, a Livre, a Zub, a Pri, Renaudo Ele é a conta, não é? Tu vens dizer aos jovens Que você é francesa, que você é francesa Que você é francesa? Riem Tu quer dizer que Tu veux falar de tua nationalidade Ou que tu é consciente que Ceux qui t'ont donné Cette nationalidade-là, ne te considèrent pas Eu preciso de l'écran, un jornal Mondele a invité Si l'on sur les tropiques Viens, on va discuter Parce que ce que tu as écrit M'a interpellé Il y a même journal Il y a poteau Il y a un éditorial, il y a un rote Après tu vas venir mentir Je suis français, je me bats Pour la démocratie au Congo Que t'as dit que les Congolais ont besoin Des Français magieza Pour qu'ils puissent se battre pour nous Nous n'avons pas besoin Même d'un soi-disant pasteur Non, 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 non On n'a pas besoin de ça Bonjour Mamo Sefo Nous on a besoin des gens Qui sont sur le terrain Va sur le terrain Si tu as 8000 km Comme nous tous Fais seulement les commentaires Mais les commentaires des gens intelligents Pas les commentaires des bombets Et sans doute des ignores Moi ça m'étonne Les gens qui confondent même La faisabilité politique Et la vie des gens Mais papa Ou tu te bats pour la politique Ou tu te bats simplement A venir jaboter Du n'importe quoi Sur la vie des gens Mais comment tu peux te dire Activiste Et c'est toi encore Qui fais des directs Pour ne savoir que Diaboliser les gens Ou un tel A zamboyer Ou un tel A zamboyer Mais la politique N'est pas un monde Des rabots Je vous dis la vérité Et ce n'est pas Avec l'avènement De la virtualité Que vous allez faire Tomber Sassou Parce que lui Quand il réfléchissait Comment s'opériser au pouvoir Il n'y avait pas encore internet Et lui aujourd'hui Même si l'internet existe Il a plus que Volé que vous Donc il est financièrement Bien assis Vous n'allez pas Notamment l'intimider Avec votre jacasserie Tu as des gens Qui sont là Comme ça Facebook Le lieu propice Pour ne savoir que Distiller des rabots Sur les gens Au moment C'est forêt A zamboyer A zamboyer A zamboyer A zamboyer Mais toi tu dis ça En guise de quoi Tu es qui Pour le Congo Tu représente rien Ce n'est pas parce que Tu prends un discours De l'assassophobie Tu deviens plus que Tous les Congolais C'est une fausseté Il y a des gens Qui ne parlent pas Mais qui aiment le Congo Plus que ceux Qui vont s'y faire Basta la baba Qui vont s'y faire Basta la baba C'est une fondation Mais qui vont s'y faire Quand tu es une personne Ce temps Tu vas venir Distraire les gens Sur la toile Oh je n'aime pas Pour le Congo Tu te prends pour Quel Congo Comment imaginez Tu viens à 8000 km Tu vas venir Intimider les gens Tu viens à 8000 km Tu vas vouloir montrer Aux gens Qui aiment le Congo Puisque ceux Qui vivent Vous ne représentez rien Ne vous trompez pas Ne voyez pas Quelques gens Qui vous suivent Sur la toile Et ceux qui vous suivent Là sont des hypocrites Parce que ce ne sont pas Des gens Si vous leur dites Que non Je décide aujourd'hui D'aller au Congo Mettre fin A cette sasoukrasie Qui règle Ils vont vous suivre Mais les autres On vous a vu ici Vous êtes allés au Congo Qu'est-ce que vous avez fait On vous a vu Les gens Disant Combattre Vous n'êtes pas Par ça La télévision Reconnait encore La grandeur politique De sasoukrasie Est-ce que vous Vous voulez distraire Les gens Et Que là Faut voir Maintenant Leur Ignomini Basant Que le Bounda Ponna la famille Kolela Mais faut être bête C'est-à-dire Que là C'était Le summum De Yaya Ma Yessa Le summum De lignalerie Pas possible Vous vous battez Pour des gens Quand ils étaient Au pouvoir Ils n'ont Su que Profiter Des Congolais Ils n'ont Su que Tourner le dos A la misère Des Congolais Vous vous battez Pour des gens Comme ça Et il faut les voir Ici dans la diaspora Moi j'étais Milicien d'Eltoumi Moi j'étais Milicien de Sassou Moi j'étais Milicien de Kolela Démolien ça Comme ça Ils ont réalisé La politique Pour leur intérêt Personnel Toi tu es là A dire aux gens Que tu as été Leur musicien Mais tu n'as fait Un simple manipuler Tais-toi Tais-toi Tu étais un Yesa Tais-toi Et vous allez là Mentir les gens Oh non Nous allons compter Dans le progrès du Congo Vous allez compter Dans l'imagination Pas dans la réalité Dans la virtualité Vous comptez Mais dans la réalité On ne compte pas sur vous Je vous dis la vérité Si c'est seulement les gens Qui jacassent On va les amener Oh Des maillets Oh non Nous sommes les activistes Oh non Nous sommes les combattants Oh Ils n'ont pas de fusion Pour le pays Il faut que les gens Ils ont discours Ils ont dégagé Donc vous croyez Si Sassou part Aujourd'hui Allez On va t'appeler Tout à 8000 kilomètres Parce que Il y a un mot C'est vraiment Atristant Donc Chers patriotes Et chers citoyens Congolais Nous ne le voulons pas Le Congo Que nous voulons C'est un Congo Où l'excellence Ne doit pas être Dans les oubliés Vous devez être excellent Oh Dans la conligue Tu n'es pas excellent Dans la faisabilité politique Tu n'es pas excellent Et c'est toi Qui vas venir Nous distraire Que nous n'avons Aux âges Aux âges C'est pas parce Que nous avons Aux âges Que nous avons Aux âges Que nous avons Ah non Oh Faut pas distraire Les gens Faut pas distraire Les gens Franchement C'est C'est regrettable Tu n'as pas Poteau Vous que ton Bakisamayel Tu n'as pas Tes potons Pour tes Zobas Aux âges Zobas Aux âges Une fois Mais deuxièm fois Faut comprendre Qu'il y a Aux âges Les gens Pour la majorité Je vous ai vu Venir Quémander de l'argent Chez Un moine Aux âges Aux âges Les gens Pour la majorité Je vous ai Notamment Controyés Par hasard Vous étiez Là même Aux âges Devant moi Moi j'étais chargé De communication De moi Mais je suis invité A une émission Je veux tout parler Vous allez voir J'étais chargé De communication De moi La majorité De ceux qui se disent Les combattants Je les ai vu Chez Kiki Venir demander De l'argent Là-bas S'agénouiller Pour qu'on puisse Notamment Leur donner Une place au soleil Nous sommes Les combattants Il y a Yamsa Laoui Tiens Vous pouvez faire peur A Sassou Vous croyez que vous êtes là Oh non Nous comptons Vous comptez Sur qui Vous comptez Pour qui Même à l'Elysée Là-bas On ne vous connait pas Même au Congo Là-bas Vous ne faites pas Pas peur A une mouche Moi je vous le dis Il y a Un officier Qui m'a dit Petit Si tu as Bango Bassa La maquillée La 8000 km Tous autres Ils vont comprendre Que le pays Est commandé Mais il y avait Des combattants Qui étaient Aller au pays Tu blagues Avec nous Tu dis En moins Deux ou Trois mois A ton ferme Suis Vous ne connaissez pas Le pays Vous n'êtes en train De rêver Vous ne connaissez pas Le Congo C'est à dire Que l'internet Est en train Simplement De vous pousser A ne savoir Que faire La criade politique Vous ignorez Que ce pays Est notamment Dirigé par des gens Qui sont Avant tout Des communistes Même si Aujourd'hui Ils plébiscitent En disant Que ce sont Maintenant Des démocrates Sociaux Mais dans leur Agissement C'est des gens Qui sont Dans une faisabilité Politique Des communistes Ils n'ont pas Pitié Allez-y A Brossaville Normalement Vous serez Brassillés Donc arrêtez De nous distraire Ici avec Votre combat Qui n'est que Un combat De débombés Vous n'êtes pas Unis Pas d'idéologie Vous êtes là De savoir Que ça tient La toit Pour ne parler Que de la politique Donc vous n'avez même pas De l'intelligence Si On a quand même On a une politique Puis là Tu te poses même Des questions Mais lui là Il dit quoi Analyse On ne comprend même pas Ce qu'il veut Et il pense Que c'est avec Le discours De la sexophobie Qu'ils vont s'imposer Vous croyez Que Monsieur Denis Sassoum N'a eu Que ce discours De la haine Envers Les soubats Pour s'imposer Mais je te dis La vérité Moi j'ai un gars Qui était là A la repos On lui avait Giflé Pia Sui Mais papa On l'a pas On l'a misclé Bah Bete Mbata On l'a pas Là si tu parles On t'enferme Mais Faut le voir A Brazzaville Il sortait pas Il était là Sommé En train de T'as dit A un moment donné Je me pose Même des questions Des gens comme ça Pourquoi même Ils n'ont pas honte Et lui il pense Que quand il va venir Faire la distraction Au congolais Bah Congolais Bah On l'a n'a eu Mais les congolais Sauf que Tchizay Yessa Ceux qui peuvent Te suivre C'est seulement Les rois Tchoko Les musons Les nouvels Hôtels Qui ne sont Que des sardines C'est des gens Qui n'ont plus De tech C'est eux Qui peuvent Te suivre Mais Bato A tirer la vie Tu n'as même pas Puyé voir le bac Après tu as La fierté De dire aux gens Moi en français Français est nini Français n'est Après les indépendances De l'Afrique Tu n'es pas bachelé Et c'est toi Qui vas venir Mentir les congolais Non Je veux vous renier Tu vas renier Qui ? La jeunesse congolaise Ne compte pas sur toi Parce que toi Tu n'es pas un exemple À suivre La jeunesse congolaise Je peux compter Sur les robes Bah parce qu'on a Tous vu Comment il a commencé Petit à petit Il est arrivé Là où il a pu Notamment Atteindre Dans son parcours musical Et on ne s'est pas S'il y en a pas Il est arrivé Mais je ne me suis pas Et il est arrivé Mais il est arrivé On ne s'est pas Il est arrivé Tu es là seulement A sortirer la toile Avec des vidéos Non sens Il est arrivé Isto é mentir, os que não te conhecem? Eles vivem em Africa, mas mesmo que vivem em Africa. É triste. Tem pessoas que như assim, estão na 40ã de lumière. Framamente, eu não posso fazer um prazer à pessoas. Mas eu falo em Facebook, temos uma boa boa boa. Tu não lindas o direito de querer expor a v maioria de quem é que você tem? Não!!! A polícia vai ser carregado, tu é a quem? Tu é a isso? A maioria, nós conhecemos! Nós conhecemos assim! Você conhece? 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 Você não é intimidar isso? Você está falando da vida dos outros. Isso é isso que nos interesses? Isso é isso que vai fazer para que os filhos de poucos que são afamados Você conhece? 2, me confonde Você conhece o 750 orang odia Você nem pensa como me enfrentar com os comer Mas vocês são de Yeza? Porque eu não posso me batar para o Kolela. Jamais! Todos os que se são batidos para o Kolela são de Yeza. São pessoas que não tinham nada na cabeça. Os ninjas estão me chamando. Eles estão me chamando de Yeza. Est-ce que eu, no país, mesmo que eu era um Yeza, eu poderia acertar um mundo que não tinha como um ninjas? Não me entende! E vocês estão entendendo? Os Kolela, os Kolela, os Saba e os Sassu, eles não tinham nada. Mas porque eles não eram fãs. Os Kolela foram manipulados. E tem muita honra, quando você tem as armas ao Kongo, de vir a dizer ao Kongo, que não tinha nada. Não, tem muita honra. Tem muita honra. Porque você pede o sang dos Innocentes ao Kongo. Você tem um grande violence. como assim, grandes bandidos, como assim, e você quer dizer que nós, os jovens, vamos seguir os jovens como você? Quê que você nos aportou com os milices de lignomini? Quê que você nos aportou? Diga-nos, você acha que Colila é alguém de sain? E você está lá, oh não, eu devo me batre para Colila, eu devo saber a verdade. Quando o poésone, quando o assassino, não vai mudar para Colila. E vocês não são os doctores para mentir com os homens? Oh não, eles foram assassinados, eles foram posicionados. Você não conhece realmente de qual ele é morto? Ele que era seu companheiro, principalmente durante as eleições, onde ele sabia que ele estava ganhando, ele estava lá em seu entérimento. Porquê que você não perguntou as perguntas? Há um homem de Yomyo, ele disse que Paco é mort do Covid. Mas vale a me perguntar? Eles eram ainda como os malianos que eles estavam comendo com os homens de Yomyo, eles estavam comendo com os homens de Yomyo. Mas não tem o tempo que Paco é morto do Covid. Mas vale a me perguntar, Papa, isso é isso É porque ao Congo Nós gostamos de fazer um A de Yeza São pessoas que não serão contados No progresso de nossa cidade Vão, Pumbi, é É alguém que não pode explicar Porque eu sou eu, eu conheço muito bem É simplesmente um aliborão E que dizia só Yeza Porque alguém que é inteligente Você não pode seguir Des jacasseurs como assim Nós temos uma associação Mantenha os papéis de sua associação Você reconhece o que? De maniazo como assim Como Facebook, tribunal Eles estão lá, eu digo Eu sou pastor, eu sou combateu Eu sou activist E Internet, sim, você é De combateu, de pastor De activist E Internet, mas na realidade Você não encarneu esse papel Eu sou desonel Eu sou desonel Eu sou desonel De vous dizer À un momento de você está en train de exagérer O Congo É em plusieurs problemas De nos revocos Você não é queira Para não saber Para falar de babiões Você exagere Eu sou desonel Eu sou desonel Eu sou desonel Eu sou desonel Manipula Eu sou desonel Eu sou desonel Eu sou desonel Oh, mas Konella era simples maire, simples maire de Bacongo, não de Brazzaville, mas na via Bacongo, como ele se comportava? Tu passas de frente à la maison de Konella, on pode mesmo te chico, porque tu as apenas pétinado o gazon? Un dictador como assim, em miniatura, você acredita que os Congrés vão regretar sua morte? Il faut seulement ser maudit para vir dizer que os Congrés é morto, você vai se batre, você vai se batre ou? A 8000 km? Alors que M. Denis Sassou Nguesso s'est imposé avec arme en politique, c'est-à-dire qu'il a créé un système où vous savez sans doute que le monsieur est devenu incontournable. Exactement, tu as raison. Bala, ribo, comi, bateau, y'a pamba, pamba, exactement. Dans le pool, on a des vrais problèmes, on a des enfants qui sont affamés là-bas, les enfants qui ne vont plus à l'école parce qu'il y a des villages où l'école n'existe plus. Au lieu de réfléchir, comment nous allons faire pour que ces enfants poulois-là puissent avoir même accès à l'eau potable ou puissent avoir un vécu possible? Non, vous êtes là à nous parler des politiciens qui ont embrouillé vos parents et qui vous ont embrouillé encore au Norte, au Buna, pour la Colela. Si, non, mais il faut être yéza pour mourir pour la famille Colela, il faut être yéza pour se battre pour cette famille-là. Parce que eux, quand ils étaient au firmament politique de notre cité, ils se foutaient de vous. Vous, vous croyez que si Colela avait pris le pouvoir, il allait penser à vous. Parce que vous, dans son combat, vous représentez quoi? Ils sont là à faire la criade comme des clébards. Oh non, Colela n'a pas pour m'yé. Tantien docteur! Des malades! T'as dit que vous êtes devenus simplement des gens qu'on est en train de critiquer parce que vous êtes en train de poser pour la majorité des actions qui sont risibles. Vous n'êtes que dans un ricanement politique. On doit vous dire la vérité. Et vous ne représentez rien. Parce que le Congo, c'est tout ce qui compose notamment ce pays. T'as dit que c'est toutes les ethnies qui font la force du Congo. Ce n'est pas les laris. Et de sur quoi les laris, on le sait très bien. Vous n'êtes que les enfants de l'Ikang ou de Teke. Et le Congo n'a pas une ethnie de laris. Ça n'existe pas. C'est une langue qui émane même d'une simplification du Congo. Donc ne venez pas d'Israël, les gens. Voilà pourquoi les vrais Congo ne peuvent jamais accepter qu'on les appelle les laris. Ils refutent. Ils disent non, 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 moi je ne suis pas laris. Même Congo-Poco. Même Congo-Diena. Les laris, vous n'êtes rien. On doit vous dire la vérité. C'est même une honte quand je vois les gens qui viennent de Poules, qui sont des Congo, accepter qu'on les appelle laris. Mais les laris, c'est même basique. C'est une insulte. Toi, tu es en Congo-Poco, tu dois dire non, mais en Congo-Diena. Voilà. Les laris ne vont jamais diriger le Congo. Tu as raison. Parce que Yulou n'était pas laris. Yulou était en Congo. Mars-Sama-Diena n'était pas laris, c'était en Congo. Mais même Colena. Colena, ce n'est pas un lari. C'est parce que les laris sont bêtes. Celui qu'ils ont appelé Tata-Ni-Tata. Ils n'étaient pas laris. Colena n'était pas laris, c'était intégré. Qui est venu s'initier, notamment dans une faisabilité politique, en montant les laris, que je suis votre leader, parce qu'ils savaient que les laris sont vite manipulables. Colena, ce n'était pas un lari. Et dites-moi quel est le leader lari que vous connaissez. Même Milongo, ce n'est pas un lari, c'est un Congo. Vous êtes là en train de vous battre pour des gens qui n'ont su que vous bernez. Oh non, moi je suis lari. Tu es lari, tu es risible. On doit vous dire la vérité. Ce sont les Congo qui se sont battus politiquement à vouloir que les choses chamboulent dans notre cité. À ces champs, j'ai de la respectabilité. Même pour Sassou, j'ai de la respectabilité pour lui parce que ce n'était pas facile pour qu'il puisse imposer. Lisez son livre Le Mondien, Le Fleuve et la Souris. Vous allez vous rendre compte que ce monsieur vient de loin. Lui, il a réfléchi, il n'est pas bête. Mais toi, il y a un comme ça, tu parles à 8000 kilomètres, tu penses que non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de député. Mais, ben, il y a des choses à ça, madame Bokkende. Burentalistes, eux, ils sont bêtes. Le système qu'ils sont en train de bien ficeller là, c'est pour qu'ils puissent vous avantager. Bokkende, et bien, vous avez échoué parce qu'ils n'ont pas besoin de vous. Vous êtes là à vouloir faire tomber quelqu'un qui est devenu, dans la réalité politique de notre cité, un éléphant. Je vous reconnais. Je ne saurais pas un Yéza comme vous. Ça soit devenu un éléphant politique parce qu'il a reçu de s'imposer et de pérenniser un système qui est, à ses yeux, une plaisance. Mais non, toi, un Yéza, tu n'as pas de parti politique, et en soi, disons, combattant ton combat est farfelu, orgueilleux. Tu n'étais dans un discours de l'assassophobie. Tu n'étais sur la virtualité, c'est toi qui vas te lever. Oh, sassou, n'as-tu pas besoin d'ailleurs ? Y'a ni ni, y'a ni ni. Si les congolais n'ont pas pu, c'est toi et un Yéza comme ça qui vas réussir. Vraiment, je veux lire les vrais congolais parce que les faux congolais là qui nous distraient, on doit les mettre dans les oubliettes. Nous devons tous nous lever pour sauver le Congo. Exactement. Et non vouloir être... Et non vouloir être chacun d'un con. Exactement. Bonjour à mon frère béni. D'un Yéza, je te dis. D'un Yéza, nous nous battons pour le Congo, on ne refuse pas. C'est très bien. C'est le choix que tu as fait. Mais lorsque ce choix-là est réalisé d'une mauvaise manière, on doit te rappeler. Après, moi ce que je trouve d'ignoble, c'est que vous voulez même créer le tribalisme. Oh, ma mochi, ma lingue, c'est ce qui est. Mais ça, ça ne représente pas tous les mochi. Moi qui vous parle, j'ai le son mochi. Donc vous croyez que moi, j'aurai la joie que je puisse être avec un frère congolais qui va me dire que non, les mochi ne nous aiment pas. Alors que moi, dans ma vie, ma grande mère mochi m'a donné un amour inoubliable. Mais tu as un Yéza, tu as un Yéza, ma Yéza. Donc vous croyez que moi, je peux vouloir que le Congo puisse brûler alors que je sais que j'ai ma famille là-bas. Oh, eh ! Oh non ! Vous allez voir ! Oh non ! Eh ! Mais papa, je vous l'aurais dit, peut-être vous allez parater. Parce que vous, les Congo-lés, vous vivez dans une méconnaissance de la loi d'ici. Je vous apprends. Il y a une loi qui vient d'être votée en France. Quand tu menaces quelqu'un, tu brutalises quelqu'un, ce monsieur a même les preuves de ta violence. On peut te jeter en prison. Ici, c'est la démocratie. Ce n'est pas la sauvagerie qui règne au Congo. Et même au Congo, ça commence un peu à s'arranger. Parce qu'au Congo, dès l'instant, tu n'es pas inquiétant pour le pouvoir en place. Ils s'en foutent de toi. Donc, quand ça fait de la vérité, tu n'as pas pu te faire des actions. N'importe quoi. Nous n'avons pas de prison. Pour nous, il y a une pointe, vous n'avez pas de prison. Il y a un président. On a vu le sarcosi là, dans le tribunal. Vous n'avez pas de prison. Não, 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 esses jovens são capazes mesmo de me mitrair militares qu'il era ele que conhece o maqui ele reculou, ele precisava agora mudar a estratégia política você não tem uma estratégia você não inquieta ninguém não tem nenhum, não tem medo de você vocês que vêm saturar a toile oh meu combateu, meu activista que são vocês? os maizos que vocês são de Milu Tintén eu vou te trazer você está lá a vouloir diviser os Congolais oh, sassou, eles representam os Mboshi oh, você acredita que são todos os Mboshi que são rios em seu poder? tem um Mboshi que souffre tem um Mboshi que não tem um pensão oh você não tem uma vida de milanão porque você não quer fazer de formação você quer distrair os jovens da política oh e com uma boa visibilidade política eu não posso viver em França na sala da formação na sala da você quer distrair os jovens oh, não, eu vou fazer a política você quer fazer a política? porque no Congo, os deputados que estão lá ou os ministros que estão lá eles estão lá eles estão lá hum exatamente Ergra, você tem razão os Congolais eles estão lá 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 a Brazzaville. Às vezes, eles seguem para simplesmente rir, para um passe-temps. Mas, senão, eles sabem dentro do seu coração e pensamento que vocês não são políticos. Papá, você não vai ser políticos? 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 Você não vai ser políticos. Porque a 8000 quilometres, você não vai representar nada. Não suivemos. Você não vai ser políticos. Akinairope, Akinairope, A juí, Notam, Du combat Que son père A mener En criant un parti Politico. A été, Simplemente, Une porte Petite De sortie De M. Kabila. En réalité, N'a pas de pouvoir Parce que Le sénat n'est pas à sa portée. L'assemblée N'est pas à sa portée. C'est contrôlé encore Par le parti de Kabila. Donc, La politique C'est notamment De stratégie. E eu não sei se apercevão. notamos a tempo agora o Segabino eu digo a verdade quando as pessoas vêm pela por uma virtualidade então sou có activista no yo fui activated há o calor olha isso é YE 먹어 As pessoas se vêem, que eles dizem que eles sejam dizendo que são escroços que o senhor, sejam escroços, que esse é escroço que o senhor vêu em Brasavilha e os disse, eles dizem o que foi de bom lá? Isso são escroços, isso são raccés Como você quer dizer o senhor, pai, como você vai me livrar? Então você vai te falar Então você vai ver como eu vou livrar na poésia Se for só uma política a 8000 quilômetros Como você quer dizer o senhor, o senhor tem o senhor, já eu vou dizer o senhor não há mais um pouco crítico que os Congolais porque quando eles se encontram em casa sob as mulheres oh, o Yadjou oh, o Munguina, Yadjou oh, o Karolaito, o Zobá eles se moquem de vocês então não pensem que porque vocês têm de Jesus que vocês seguem de Shienapas e de Aliboros que vocês confiam em confiança não são os outros, não são os outros não são os Congolais, não são os Congolais de politiciens que fazem peur de aqueles que realizam a política ao Congo porque aqueles que estão ao Congo, eles não se attendem não são os outros e, mengemos nosso moules aqui grossissons, vivons e fazemos o azar vocês já viram de Paris ele queria distrair as pessoas mas a política, ele disse ele mesmo, ele não disse ele não disse, ele é revenu hoje ele não disse, ele não disse, ele não disse ele não disse, ele não disse, ele não disse porque ele disse, ele não disse ele não disse, ele já comeleão porque ele não disse, ele não disse ele era um político ele é um ideia que se esperem os saga um ideia de morir ao poder e eles saíram as consequências de isso . Então vocês não farmacerem. Vocês pensam que a política está me ena? slap a pena. Isso é mesmo o dinheiro, é para você distrair, é apenas uma mania para que o político se compreve e digita que se, se realmente, quando o comportamento e dizia, que você é um verdadeiro politico. Então, quando o Sr. Denis Sassou Nguesso é tranquilo em seu palais à Brazzaville, você, os sois-dizão combate, não vivem em uma divagação política porque você está em torno de divagação a 8 mil quilômetros você não movem a seu su territorial com os torno de Pauchard então, para a maioria das Kongolais como dizendo Ergra você está considerando como um fomento, um malado não拍 decide que nãoґ gift ele o menos, ele tinha gu discount os antepos que precisavam possarerem para poder Ele o modo de otherwise ele teve uma chance acima aats 1 miliam por sua agitação um pouco da folia você não faz a folha para a 8 mil quilom Eu sou para peir Instagram e Diz Tambone no Uncle e senão me diz Eu nuclear um sendo um mas porqueIro eu do pap 법 se você ouvi ouvi um não não completamente ternas a vouloir que as pessoas possam me considerar de uma sorte. E, você deve compreender que o PCT é em torno de pérennizar o sistema. Eu ainda lhe disse, eles não estão lá para escutar os chuchotis. Eles, eles mesmo, o internet, vocês sabem bem, isso não faz mais uma traição à seus olhos. Quando eles costumam os Libros doigto do internet, eles costumam, eles não compreender o nosso coração com eles costumam, costumam. Os indiví-os que nos bandas pensam, eles costumam, eu 他的 liberdade, eles costumam, eles costumam, principalmente o Martini. Eles costumam, corte, corte!yes, Eles não fazem nada, nós nuncamos... Nós não vemos na Russian, lutando aqui com qualquer internet de acóti da avião, não, não, de chaval, não, 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 você não tem nada, vocês não têm nada, na toile. E eles, lá-bas, eles ricanam, eles pegam o seu champagne. Eu, eu fui chargado de comunicação de Moanandeya. Para a maioria, eu vos conheço. Eu vos vi à Moanandeya, lá-bas, diaspora, em train de venir demander uma place ao soleil, de venir demander de l'argent. Então, se você vai distrair as mamãs, as tatãs, as enfants, c'est o problema. Mas você pode não me tromper, porque eu vos vi. Eu sei que para a maioria, você está nos agitamentos. Então, você vê que eu não me trompe, mas que você não me trompe, mas que você não nos considera. Você cria que vocês que vão fazer medo a esse sistema? Persegaste. Mas vocês não me trompeu, eles não precisam falar. Eles olham mesmo. Eles olham um combate, um, 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 ali, 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 ali. Eles conhecem. Então, o câmbi o nosso país, é o Congo. Então, quando vocês não têm um relacionamento, nunca somente vocês, vocês se escuta!!!! Porque vocês vão aparecer no mundo como um idiota. Então, os combatez que, para a maioria das pessoas, vocês sabem muito bem, vocês não são para você, para vocês, porque, ali, os combatez vocês não conhecem. Eles não conhecem aqui, eles não Eu não vou receber nada para não receber nada. Eu não vou receber nada. Não vou receber nada para não receber nada. Jamais, eu não vou receber nada para não receber nada. Então, a um momento... Então, você não pode fazer nada? Então, vocês estão na vida de uma pessoa, de uma pessoa que não estava na pessoa, Então, vocês vão fazer uma pergunta, então vamos fazer uma mudança para fazer o que eu falo para o que eu falo com o que eu falo. E é normativo porque eles não reflexionam com o que eu falo. E aí... E aí... E aí... Por que é que você está aqui, meu amor? Meu amor, você... Você tem que poder fazer isso. Tem quatro murs. E aí... Não vou pra mim. E aí... Não vou pensar que você é uma pessoa... Não vou pensar em que você é uma pessoa... não você vai nos dizer que você está em danja não é danja em lini não é não é que nós estamos em dança na política porque nós temos que fazer esse sistema nós temos que ser um dos é danjera a terceira personalidade da sociedade é que nós temos que ser não é que isso está nós Quem não quer dizer isso depois de mim, da paz, aqui no se faz isso! Quem não quer dizer isso mesmo! Quem não quer dizer isso na sede! Como que eu estou noропinho? Eu não tenho medo de me fazê-lo. Então ela não quer dizer isso também porque é que eu tenho que colar é que eu tenho que no militares é que eu tenho que no militares para o trabalho e eu soucito aqui em Pétagona lá, você não vai me matar é que eu tenho que matar eu tenho que matar eu tenho que matar o pai Sanson não aceitou ele está na malice política é bem Vamos! Bom dia, vamos lá, quem é isso é que? Vamos nos perguntar aqui. Eu disse que eu estava aqui, que essas eleições vão se impor. Então, quem é isso é que? Todos os que participam para essas eleições são os campanatos. Hoje, onde é? O futuro me deu a razão. Porque nós não falamos de paz. Nós estamos lá, que nós não falamos de fato o progresso da nossa cidade. Ei! Papão! Todos os outros que têm isso, nós somos ativos. Nós somos comandantes. Então eu faço política. Oh, Papão! Nós vamos dizer... Nós não falamos, não falamos, não falamos, não é, não é, não é, não é, não é, mas, eu também. porque os brasileiros entendem que vocês não estão indo para o combate então nós estamos começando a ir na língua nós temos que nos guapos, nós temos que nos soutenir, a soi-disante combate mas eu prefere mesmo dormir em casa e aí, eu digo isso como assim oh não, você pode mudar o Congo você pode mudar o Congo eu tenho que mudar o Congo Ele vai se imporcer, porque vocês estão em frente a um combate de uma reféria política. Eles estão na realidade política. Eu estava em um retou-bombado, mas hoje não era assim. Mas hoje, você acredita que o viz? O que o viz aqui é um homem, ele não é contente de sassar. Agora há um lugar onde podemos dizer que são lugares possíveis a ver, como um palácio na Oyo. Não, não, eu não era meu amigo porque eu estava na liniareira. Porque quando você quer ser meu amigo, você tem que ser em inteligência. Dê-me a minha biblioteca, então eu vou te dizer-me a minha biblioteca. Fique-me a minha conta. O Congo é um país que você não poderá dar mais de pessoas excelentes. Você não dará mais o Congo ao Yayama Yeza. Porque os Yayama Yeza já matou esse país. Você sabe que vocês não eram rome? Vocês já me dizem que vocês não eram rome? Vocês já estão começando a jogar isso até meu amigo? Não é que eu tome a Saira. Quando eles virem na França, vocês se encontraram que vocês são sacrifiantes para os meninos que vocês já se manipulam. Vocês vocês estão destruindo os outros comolais. Nós somos os seres humanos, somos os activistas. Não estou para a vida como você. Acrescente, o somo, acrescente, as seso. Espere между a sessão. Como você pode ser bom? Bom dia! Bom dia que eu vatando aqui na 1000 km. Mas a caravane com o PCTO está fazendo um boss. Eu estou aqui. E o que você pode dizer é isso? Tem de ver Béli! Então, você vai querer que o Komo tenha um Estado que não vai te arranger. Então, um general, se ele faz o Estado que ele faz um Estado que ele faz um Estado que ele faz. Porque você acredita que ele é pai? Então você pensa que ele é pai? Mas ele disse isso publicamente. Então, o Sassou é um pai para mim. Um oficial que já considera seu pai como seu pai. É feito, é feito, é louco. Não precisa contar sobre ele, ele vai fazer o coup de Estado. E o Sassou é alguém que a gado a segurança de nossa cidade. E não é por nada, ele sabe sempre melhor colocar a luta. Então ele sabe como, principalmente, controlar, como tirar as ficeiras. E! Mas você não é por nada, ele vai dizer a verdade publicamente. Que nós temos medo que o poder pode nos tornar os dois. Porque há uma vergonha etninha. Ele não é por nada. Você tem criado. Não, ele é tribunal. Ele é tribunal. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Ele é razão. Ele diz, Senhor, nós vamos voltar ao poder para caressar o poder. Pou poder. Ele disse a verdade. Ele disse que as pessoas que não estão falando. Eles estão criando aqui. Vamos lá para o poder. Eu acho que não é um dia para quem está aqui. o povo o povo você não te chamar o presidente o povo o povo o povo mesmo uma hora de poder aia a morte o povo o povo o povo o povo o povo sempre quer Constństio o povo ou ou como a muito a cara, e a ton, e a tua condição, mas eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar, que é isso? Mas, mas, a política é um mundo bizarro, e quando a gente ao poder, a primeira a mission de celui que arrive ao poder, é de preservar o poder, mesmo os marcos que você vê lá, como você vê lá, 2º mundo, porque o poder é assim, nós não temos a poder, não temos a possibilidade de conservar o poder, Atika, ah não, sim, não temos a uma que eu sou um dictador, mas, nós temos um sistema, agora, você não tem nada, você não tem nada, nem uma pessoa, que pode morir para você, seja uma pessoa que está morta para você, seja um desafio, eu fui lá, ele disse, se você não ganha Obrigado por esta guerra, todos vão morrer. Não aceitarão que os pessoas vão vir destruir oio. Não se blaguez com esse pessoal. Se você não me disse, vamos lá, eu vou 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 lá. Ele foi um soldado antes de ser um político. Eu lhe vi lá, todo o veio aqui. Quando eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá, eu fui lá. Ele disse que eu sou um homem político, eu devo estar em concreto. Eu sou um soldado antes de tudo. Ei, ei, não! À um momento, o homem não é talvez não sinto, mas quando você vê o seu courage, você vê o status do bravo que ele é encarnou, a malice política que ele é realizado. Mas você não pode que ele jáar de um homem? Eu vou te dizer a verdade, e à um momento, o homem é um homem, ele já assumere o seu trabalho de fleur, porque seu parcours tinha sido semido em múchis. E havia os pires embalões que vinha, 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 que vinha. Você não conhece nada da política, você se levanta lá, você quer que vinha nos distrairemos. Porque você te soutenou. Mas papas, nós queremos te ajudar, mas quando você escuta, você não está unido. Vos pensamentos não são só para pegar um brilhante político. Você está um combate de unido, mas em qual vamos te ajudar? Dito-nos, em qual, eu pessoalmente, eu gostaria de dizer que essa oposição é uma oposição que nós devemos aportar nosso apoio. Porque para a maioria, você não é queisos políticos. E você dizer, não é queisos que você não é queisos. É uma maneira de você recadrar. Você não faz uma honte. Uma honte não possível. Em vez que você pudessem ser unido, você ainda está dispersa. Você quer dizer que não, nós somos mais pergunteis. Não, você não é pergunteis. Você não faz nem mesmo medo de ser um brilhante político. Porque ele, ele enfrentou coisas que eram mais difíceis que a política de oposição archaíca. Que você está em frente a realizado. Não, não é pergunteis. Esse senhor não era destinado a chegar lá onde nós estamos em frente a ver hoje. Para a maioria, ele prenais mesmo para um flémmar. Para um homem afame. Mas ele a reçu de demonstrar aos homens que, Na vida, o calme é bom. E é no calme que se realizam, principalmente, as actions concrétas. Você não é para o calme. Você está na criada, na jacasserie. Mas é você que você quer intimidar os homens. Distrair os homens. Revasse os homens. Não, não é pergunteis. Não, não é pergunteis. Porque o rendimento de seu combate é indiscutável. Não, não é pergunteis. Porque quando você vê o que você faz como action, É simplesmente uma aberração. Não, não é pergunteis. Est-ce que Sassou, c'est un exemplo à suivre? Oui, c'est un exemplo à suivre. Je vous dis la vérité. Dans sa vie, le monsieur s'est battu pour s'imposer militairement. Parce que les talents qu'il a pu, notamment, décrocher, c'est son intelligence. Il le dit dans son livre Le Mange, qui est vérifiable, que c'était parmi les enfants de Oyo les plus intelligents. Et ça se voit. Si Sassou n'était pas allé à l'armée, il devait être enseignant. Et à cette époque, ce n'était pas n'importe qui était enseignant. Et il était intelligent. Mais le Mange, on a répondu, parce qu'il est dans la défaillance politique, il est critiquable. Oui, il est critiquable, mais dans sa vie professionnelle, c'est quelqu'un à féliciter. Puisque lui, il a dirigé le pays dans la trentaine. Toi, tu es dans la quarantaine, dépassé la cinquantaine. Tu n'as jamais dirigé le Congo. Et c'est toi qui est venu faire la triade. Oh, je ne dépasse ça. En quoi ? L'action que oui, tu ne le dépasses en Caroline. Ça, vraiment, tu es champion. Mais dans son parcours étudiantel ou politique, il nous dépasse largement. Le reconnaître ne fait pas de vous un clément. Ça fait de vous simplement quelqu'un de conscientieux. Vous, pour la majorité, vos parents n'ont même pas pu atteindre Sassou à la cheville. Vous croyez que c'est parce que vous serez encore dans l'embrouillage politique qu'ils ont réussi à s'aimer. Vous allez leur faire peur. Ah non, on ne vous dit la vérité. Vous êtes en train de perdre votre temps. On ne s'assaut. Il tue le pays. Il gère mal le pays. Tout le monde le voit. Tout le monde ne peut que constater cela et ne peut que critiquer cela. Mais son parcours, son parcours n'est pas un parcours à prendre à la légère. Parce que la politique, c'est aussi le parcours qu'on ne vous trompe pas. La politique, ce n'est pas seulement venir critiquer, critiquer. Ça, c'est une autre manche de la politique. Mais dans la grandeur politique, c'est d'abord le parcours. Les macrons, là, ils ont épaté les gens parce que leur parcours est paisible. Un grand économiste, il parle bien, il maîtrise les sujets de son pays. Voilà. Quand tu parles, tu n'as que le discours de la sassouphobie. Ça se fait envers, ça se dégage. Mais tu connais quoi de notre pays ? Rien. Les autres, vous faites même la confusion. C'est-à-dire, tu viens plébisciter ta nationalité française ignorant que c'est même une bassesse. Oh non, moi, je suis français d'origine du Congo. Mais tu es français, tu veux te battre pour le Congo. Mets à côté de ta nationalité, là. Parce que si tu es vraiment un français, tu dois te battre pour les français, pas pour les congolais. Oh, d'autres, vous venez parler d'un combat imaginaire. Oh, puis ça te t'énerver là, qui ? Bon, congé, ça se... Mais, papa, tu es à 8000 kilomètres. Tu n'étais pas au Congo. Et au Congo, personne ne te connaît. Tu fais peur à personne. Oh, vraiment. Ça veut dire, à un moment donné, je me pose des questions. Mais, je commence à avoir peur. Il faut... Mais, ça devient dangereux. Parce que ça vous repère. Vous passez votre temps à insulter les gens qui se sont imposés au Congo et qui, d'ailleurs, ne vont jamais se sentir malaisés. Bon, mais, papa, comment est-ce que ça s'est passé ? Ah, mais, ça a été insulté publiquement pendant la conférence nationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de néfaste sur lui ? Il se lave avec le sang humain. Il met les gens, le poison sur les assiettes. Assiettes roumaines. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu ? Mais, intelligent qu'il était, il est venu dire quoi ? À la copilace. Et, notamment, à ceux qui furent dans cette salle comme les activistes et des revanchards du système persétiste. Le calme, c'est bon. Et, manier qu'il était, politiquement, il a proposé lave-en-mains. Mais, il savait très bien, le peuple congolais n'avait pas besoin que les politiciens lavent les mains. Le peuple avait besoin que les politiciens lavent leur cœur. C'est leur cœur qui était sale. Mais, il a voulu montrer, notamment, un signe d'humilité. Parce qu'il savait que, dans la culture, dans tout, lorsqu'on se lave les mains, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'est pas bête ! C'est-à-dire que, c'est seulement, un yéza, un yéza, qui n'a même pas pu avoir le bar, qui va venir revasser les gens ici, pour s'assurer bête. Il n'est pas bête ! C'est-à-dire qu'il a reçu dans le mouillet, comme là, le père. Il n'est pas bête ! Et il vient et il dit, « J'assume ! » Bidouassi Bomonamoto a assumé même ce qu'il n'a pas réalisé. Il faut seulement être Jésus. Même Jésus, qui est venu assumer nos péchés, il a pleuré. Sur la croix, il a dit, « Dieu, quand ils pardonnent leur temps, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a supplié le pardon de son père, lui qui est venu assumer nos péchés. C'est ce qu'il vient dire au peuple, « J'assume ! » « J'assume ! » Mais c'était une stratégie bien bâtie. Il a redonné au Congo une deuxième chance démocratique parce qu'il savait, « Je ne peux pas, notamment, aller en confrontation avec ces gens. » Même si j'ai l'armée, l'armée peut tirer, peut maîtriser, mais la foule, notamment des syndicalistes et du peuple, s'ils sont ensemble, ça risque de mal tourner pour moi. Je peux notamment connaître une mauvaise tournure politique. Il accepte. Maintenant, quand il accepte les élections, qui va donner le pouvoir à l'issouba ? C'est ce que les gens ne disent pas. Parce que lorsque Sassou va avec ses adversaires politiques, l'issouba est collé là. Il n'est pas moindre. Il ne sort pas quatrième, cinquième, sixième. Non, ils sont troisième. C'est lui qui joue notamment la victoire électorale de l'issouba puisque s'il avait donné ses voix à Kohlela, Kohlela passait. Mais stratégique, il savait le passé de Kohlela. Celui-là, c'est un activiste. Celui-là, c'est un agitateur politique. Celui-là, il avait mis les bombes lorsque nous nous étions au pouvoir autour de Maria Mbouabi. Ce n'est pas trop quelqu'un à faire confiance. D'ailleurs, Kohlela, ils sont deuxième des élections. Par le choix d'embrouiller les laris, les magieza, ils viennent faire la criade. Oh non, Sassou mérite la pondaison. Si je passe président, je dois le pondre. Mais Sassou avait compris. Celui-là, je ne lui donne pas mes voix. Il lui donne ses voix à l'issouba. D'où, le PCT va signer les apports politiques avec l'UPADES pour trois postes ministériels que l'issouba ne va même pas respecter. Donc, il n'est pas moindre ce monsieur que vous voyez là. Vous voulez embrouiller les gens. Vous voulez faire croire aux gens que non, il est dans la miniature politique. C'est faux. Parce que même lorsqu'il y a eu les élections démocratiques de notre cité, il n'était pas un vainqueur. Non, il était troisième. Et en tant que troisième, il a reçu notamment aussi à participer à la victoire de l'UPADES au pouvoir. C'est lui qui dit je donne mes voix à l'issouba et il va même rencontrer l'issouba. L'issouba est heureux. S'il avait dit je donne mes voix à Kohlela par ses présidents, il ne le sait pas. Si vous ne connaissez pas vous voulez dire les gens, ils ne pèsent pas. Vous, non, il faut qu'il n'en a à un moment donné discuter avec les notables de Oyo. Vous allez comprendre comment ils considèrent sa soupe. Moi, j'ai rencontré des vieux qui l'ont vu tout petit. On l'a vu ici, tout bon ben. Il a quitté le village. Ça nous faisait mal. Il est parti à Boundé-Libusso. Il est considéré comme l'icône de sa tribu parce qu'ils ont tous vu son parcours. Ça n'était pas donné. Quand tu es là en France, on t'a presque tout donné. Tu avais une vie pour certains loin des calamités, pour d'autres. Vous avez eu des parents qui ont voulu vous soutenir. Vous n'avez même pas pu réussir. C'est vous qui venez maintenant distraire les gens de la politique. On a reçu la politique. On a reçu la politique et Nini. Quel est ton parcours ? Yannoso. Tu es un parcours de l'enso et tu vas venir nous parler. Tu vas nous parler de quoi ? Nous, on connaît notre pays. On connaît l'histoire de notre pays. Les gens n'ont pas peur de sa sou. Les gens respectent sa sou. Vous allez dire « Oh non, il s'est imposé d'une manière despotique. » Oui. Mais, si on voit bien comment Konella a dit « Sous-levement populaire. » Il y a eu combien de gens qui se sont levés là ? Comment Konella a dit « Sous-levement populaire. » Tout le Congo ne s'est pas levé. Ça veut dire que les Congolais respectent sa sou. Nous ne nous trompons pas. Dans l'histoire politique de notre cité, ce monsieur-là restera le président qui a plus duré au pouvoir. Et il n'a pas réalisé cela tout seul. Parce qu'après, quand Sous-levement est revenu au pouvoir, quand Konella en exil va perdre sa femme, qui va accepter que Konella puisse rentrer ? C'est Sous. Quand il rentre, on lui donne même une femme, on lui met à l'aise. Tu vas accepter même que Konella soit encore député. C'est Sous qui ne le sait pas. Hein ? Allez, vous pouvez distraire les ISA, les Magiesa. Et vous croyez que les gens seront là en train de vous regarder « Ah oui, lui, il a dit qu'il est activiste. Lui, il a dit qu'il est combattant. Ah, c'est quelqu'un qu'on doit soutenir. Donc on soutenir puis on a Nini. On a combatté l'osso. Bonjour, Yaya Guy. Moi, je vous dis la vérité. Sous n'est pas un saint. Mais en politique, il a raison. De se prétendre l'éléphant politique du Congo. Parce que quand vous voyez son passé et notamment vous faites la jugeote de son présent, vous vous rendez compte que le monsieur, il a écrit en or son parcours politique même si l'homme politique n'est pas sain. Mais il a reçu par sa malice politique de s'imposer. Les Konella, les Magyensers comme ça, ils n'ont su qu'embrouiller les laris. C'est des gens comme ça. Vous voulez maintenant qu'on puisse ovationner. Quelqu'un qui va accepter d'être premier ministre en pleine guerre parce que de la PCM banque. Si Konella avait refusé d'être le premier ministre en pleine guerre, peut-être qu'on s'en allait finir par gagner cette guerre-là. Par contre, vous voyez, je vous dis une chose que même dans un documentaire que je suis en train de suivre sur l'argent du nazisme qui passe souvent à Arte, il y a une chose que notamment dans ce documentaire-là, ils ont relaté. Quand vous voulez détruire un système, il faudrait que vous puissiez être dans ce système. Nombre, vous ne connaissez pas comment le système Sassou fonctionne. Vous ne connaissez réellement rien du système Sassou. Donc, vous devez simplement être humble et dans le mutisme. Et vous voulez faire rêver les Congolais que non, vous êtes pour le changement politique de notre cité. Vous n'êtes pas dans un rêve, vous êtes dans la rêverie. Parce que le rêve nécessite notamment d'avoir les moyens qu'il faut pour réaliser cela. Il y a un philosophe européen de Sipinoza qui disait que le rêve c'est la puissance d'agir et d'exister. Vous n'avez pas cette puissance d'agir et d'exister politiquement. Mais taisez-vous ! le président de notre république paix à son âme a eu à le dire que lorsque vous avez un rêve vous devez avoir les moyens qu'il faut pour réaliser concrètement votre rêve. Vous n'avez pas les moyens qu'il faut. Mais taisez-vous ! On ne fait pas la politique par la jacasserie. On fait simplement la politique par les actions concrètes. Voilà pourquoi Sassou a eu la plaisance de dire au visu populaire que je suis l'homme des masses et des actions concrètes parce qu'on fait aussi la politique pour la masse. Donc, moi, je crois que c'est important que nous les Congolais qui vivons à 8000 kilomètres que nous puissions notamment cesser d'être dans l'embrouillage politique. Ça ne va rien nous apporter ça ne va que faire sans doute que nous puissions apparaître au visu populaire comme étant des pitres de la politique. Excusez-moi, je vous dis la vérité parce que ce qui se réalise c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Eh, vraiment, Bino, non, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Ah bon? Bon, parlablement bien, parlablement patriote, on est ensemble. N'zambabat, c'est la Bino, eh, eh, continuez notamment d'être dans une intelligentsia, de mieux faire les choses. Refutez les Yama-Yéza, parce que les Yama-Yéza, ils ne vont que vous conduire dans les bavillons. Merci à vous et que Dieu puisse vous protéger. nous, c'est la Bino, 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 Donc, battons-nous pour le bonheur bien sûr de notre pays, mais dans une bonne résibilité des choses, que ce soit politiquement et socialement. C'est un peu rire. Sous-titrage ST' 501